Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Despertei cedo já com isso na cabeça e com a mostaza ao lado da minha cama. Ah, é metido o ovo, não? Calma-te, calma-te que a vingança vem depois. E me vou por pinche letra. E saco em teu culo e já, e me voo para a minha cama. Tengo que querer ir o quê? Vingança cumprida. É uma noitecita, não? Para ayer. Chica. Eu vi as plantas cometidas, mas Letra fez um bom cover. E tirou até um ovo, chaval. O que é? Mas em seu quarto? O meu? Não mames. O que vai ser um ovo e a sua tia flipa muito. Agora me despido com a notícia de que Letra está te dando comida e por nada. E por que verga? Eu gosto de tocar nas bolas. Também desacredito, né? Porque, mira, como se pode dizer isso? Não me lo creio, tío, e tal. Pois é verdade. Que pendeja, güey. Sim, tío. Por que é tão estúpida? Não entendo eu. Não vamos fazer nada. Toda vez vai ser algo divertido, vai. Mas por pendeja, não está legal. Bom, acompanhame no banho e platicamos no banho. Igor nos começou a contar a mim e a Fernando o que ele passou na noite anterior com a Letra. E eu pensei, bom, eu já cojo um ovo, me o guardo. E quando eu saquei o tema, e eu estou com Fernando, quando diga o momento de me lançar um ovo, eu se o exploto a Fernando e se o devolvo. Vou lá para ver se já estão dormindo. E já. Quando eu viro aqui, está Letra cuidando assim. E eu penso. Eu... E... Eso é o que ele disse Letra. E Fernando se quedou e... Amor, me o has devolvido. Eee... Shoo... Que, hijo de puta! Vamos lá, mano. Já, vai. Estos guerras, pendejo. E... Se empata o marcado. Se chinga tu madre, hijo de la verga. Por uma parte, digo, hijo de la... E por outro lado, me pone feliz porque quer dizer que o cabrón já está mais tranquilo. Que já me perdonou. Así te hizo. No, não tanto. Um pouco mais despacio. Vamos, le echo um favor. Assim, logo que se duche um pouco.